Essa nega sem sandália é samba Solte o corpo, solte o corpo, abre a mente Essa nega sem sandália é samba Deixa o samba te levar Essa nega sem sandália é samba Entra na roda de samba Essa nega sem sandália é samba Entra na roda de samba Deixa o corpo, abre a mente Deixa o samba te levar Entra na roda de samba Solte o corpo, abre a mente Deixa o samba te levar Entra na roda de samba Solte o corpo, abre a mente Deixa o samba te levar Entra na roda de samba, solta o corpo, abre a mente Deixa o samba te levar Essa nega sem sandália, quer samba Solta o corpo, abre a mente Essa nega sem sandália, quer samba Quer samba, quer samba, quer samba Essa nega sem sandália, quer samba Entra na roda de samba Essa nega sem sandália, quer samba Deixa o samba te levar Mostra todo seu axé, sua magia Entra na roda de samba, solta o corpo, abre a mente Deixa o samba, deixa o samba te levar Vamos nessa vibração, o coração diz o que sente Deixa o samba te levar Essa nega sem sandália, quer samba Essa nega sem sandália, quer samba Deixa o samba, deixa o samba, deixa o samba Deixa o samba te levar Essa nega sem sandália, quer samba O coração diz o que sente Quer samba, quer samba, tem samba, o coração tem sandália, quer samba Samba, 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 quer samba Quero samba, 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 se samba, se samba Deixa o samba te levar Deixa o samba te levar Essa liga sem sandália é samba Quer samba, quer samba, quer samba Essa liga sem sandália é samba Essa liga sem sandália é samba Essa liga sem sandália é samba Solta o gol, faz a pite Deixa o coração passar Essa liga sem sandália é samba Solta o gol, faz a pite Essa liga sem sandália é samba 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 E aí 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 Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tua Mais que nada Samba como este tá legal Você não vai querer que eu chegue no final Mais que nada Sai da minha frente, eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é samba Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tua Mais que nada Samba como este tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa, opa Batucada é free as a future With me and the rhythm you hear I'm gonna make you dance Batucada é strong It ain't gonna make you walk Until you're lost in the song It ain't gonna dance Tonight I'm gonna sing it If you wanna see And light a candle For the gardens of the sea Batucada é strong Batucada é strong I'm gonna watch the dance spend the time moving the sea Batucada é free as a future With me and the rhythm you hear I'm gonna make you turn Batucada... 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 E aí E aí Pronto para encontro sim Batucada is on Batucada Come on Lights webcam So we last time Batucada 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 Be 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 Música 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 Vem, esta dança vem, o que começa vem, a alegria vem São grupos de samba, como ninguém, pés no chão seguindo o ritmo do coração Quando a festa continua é uma loucura geral, quando a festa continua é uma alegria total Melhor é viver cantando, melhor é dançar, só um jeito de viver Com jeito de viver Com jeito de viver Vou dançar num samba, vou dançar num samba, fim Vou dançar num samba, um jeito de viver Vou dançar num samba, vou dançar num samba, fim Vou dançar no samba, é um jeito de viver Vou dançar no samba, vou dançar no samba, sim Vou dançar no samba, é um jeito de viver Vou dançar no samba, vou dançar no samba, sim Vou dançar no samba, é um jeito de viver Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Demanda, meu pedacinho de um bar Demanda, minha mara filha já caiu Demanda, você é tudo pra mim, eu mando Demanda 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 Solveteiro também passou, peguei meu pote favorito Enche tudo bem colorido, mando Demanda Ó o pai tá rendo, o que acontece? Vem no dia da merenda, vem na banca, alguém vem Vem, mando Demanda Eu tô boiaba, sem você, meu abacante é massa Demanda Uma oferta pra rainha do mar da Bahia Demanda Minha gatinha menina Demanda Meu pedacinho de fubá Demanda Minha maravilha já caiu Demanda Nossa cultura Demanda Demanda Minha gatinha menina Demanda Meu pedacinho de fubá Demanda Meu pedacinho de fubá Demanda Minha maravilha já caiu Demanda Meu pedacinho de fubá Demanda Minha gatinha menina Demanda Meu pedacinho de fubá Meu pedacinho de fubá Meu pedacinho de fubá Demanda Minha maravilha já caiu Minha gatinha Que em conheceu Meu pedacinho de fubá Minha Murray Minha Male Minha Cooperso de fubá Beerso de fubá Almano de fubá Cooperso de fubá ALLare Legenda Adriana Zanotto 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 Terra de sol, gente viva, teu mar e teu céu Lembram você, meu coração bate forte Quando vejo você perto de mim A luz do sol vermelho nessa dança balança Ao ritmo das ondas Banho de mar só pra recomeçar Tarde já foi, a noite já vem Caia nessa dança vem comigo outra vez Quero te ver nessa luz da manhã Banho de mar só pra recomeçar Tarde já foi, a noite já vem Caia nessa dança vem comigo outra vez Música 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 A luz do sol vermelho nessa dança balança Ao ritmo das ondas Ao ritmo das ondas A luz do sol vermelho nessa dança balança Ao ritmo das ondas Quero te ver nessa luz da manhã Banho de mar só pra recomeçar Tarde já foi, a noite já vem Caia nessa dança vem comigo outra vez Música 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 Pra recomeçar Tarde já foi A noite já vem Caia nessa dança Vem comigo outra vez